Ele continua, o Ito O'Brien, empresa americana que foi comprada pela Ambipar, tem uma joint venture no Brasil com o OceanPact. Você enxerga a Ambipar como eventual sócia ou como concorrente da OceanPact? Então, se você parar para olhar o que você acabou de falar, a gente já é sócio, certo? Porque uma joint venture nada mais é do que uma operação que tem participação de duas empresas em geral, de forma muito próxima de igualitária ou igualitária, de modo que a gente já tem uma empresa abaixo da Ito O'Brien que é parte o Ito O'Brien, ou seja, parte Ambipar e parte o OceanPact. Então, sócio a gente já é, certo? Com relação a virar eventual concorrente, eu não sei se eles têm interesse de fato em operar especificamente ali na prestação de serviço para o setor de petróleo. Acho que o caso deles ali, talvez alguma concorrência naquele pedaço da operação da OceanPact que trata de serviços, certo? Porque daí, assim, a gente lida ali com oil spill, com vazamento de óleo, com alguma coisa do gênero, aí ali é possível que a gente tenha algum nível de concorrência. Não acho que é algo que é preocupante, tem bastante mercado aí, se você ver a quantidade de incêndio que tem para tratar no mundo de vazamento e por aí vai, não é como se faltasse mercado. mais do que isso? Com relação a petróleo, ali é possível que o OceanPact tenha uma capacidade um pouco melhor de lidar. E eu não sei o quanto dessa joint venture já não é a parte que opera com isso, então é possível que a gente já esteja operando nesse setor de serviço, que é justamente onde tem algum nível de overlap ali, algum nível de... algum nível que teria algum nível de concorrência, é possível que a gente já esteja através da joint venture atuando junto. Então, assim, se vai ser concorrente ou não, não teria como dizer. É possível que a parte que teria para ser concorrência já somos sócias, que é aquela joint venture da Whittle Bryant com a OceanPact, ou seja, o Columbia Park e o OceanPact. Não me preocupa, acho que os setores ali, a OceanPact é bem mais focada ali a prestação de serviço especificamente vinculada ao setor de petróleo, de modo que a Ambipara, eu acho que é mais, consideravelmente mais abrangente. O que deve tornar, em algum nível de... de... em algum nível da operação ali, deve tornar a OceanPact um delta mais eficiente nesse tipo de prestação de serviço. Não à toa, a Whittle Bryant escolheu ter uma joint venture ao invés de ter a operação no Brasil. Então, já são sócias pela joint venture em pequena parcela, mas não vejo como algo problemático que possa afetar a capacidade da operação da OceanPact de rodar ou da Ambipara, por esse caso. A Ambipara menos ainda, porque é muito mais ampla e abrangente, mas não vejo não.